E olha só, gente, o Shopping da Cidade reúne muitas histórias de lutas e superações e conquistas também. E hoje está com uma programação especial até às 5 horas da tarde para comemorar os seus 15 anos de existência. O repórter Sérgio Olon que está lá e vai trazer as informações pra gente. Me conta aí, Sérgio, qual que é a novidade pra hoje, a programação pra comemorar o Shopping da Cidade. Boa tarde! Olá, Ana Paula, muito boa tarde. Boa tarde a você que assiste a TV Antena 10, o nosso Fala Piauí. Olha quem está de aniversário. São 15 anos deste shopping, o Shopping da Cidade, aqui na nossa Teresina, no centro da cidade, onde todo mundo está comemorando esse aniversário maravilhoso, porque são 15 anos de pessoas que aproveitam esse espaço pra vender e, é claro, ter o seu ganha-pão e uma programação especial que começou já na quarta-feira. Isso mesmo, na quarta-feira teve a apresentação da Quadrilha Junina e na quinta-feira tivemos a apresentação da banda 16 de agosto. Na sexta-feira teve o culto, a missa em ação de graças aqui nesse espaço. E, olha, hoje, hoje tem uma programação especial. Começou pela manhã, às 9 horas da manhã, a solenidade de 15 anos do Shopping da Cidade com o corte do bolo. E, é claro, vai continuar essa programação maravilhosa. Mas aqui a gente vai conversar com uma das vendedoras. Boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome, por favor? Jéssica. Jéssica. Jéssica, estava trabalhando aqui há quanto tempo aqui no Shopping da Cidade? Com seis anos, mais ou menos. Seis anos. Seis anos. E pra você, essa comemoração, 15 anos, qual o sentido pra você? Ah, é a evolução, né? Que o Shopping começou mesmo sem muitos boxes, agora já está bem movimentado, tem muita estrutura. Bacana. Pra mim também é ótimo aqui. Estou todo dia aqui, moro aqui praticamente. Quero agradecer a você, muito obrigado. Esse espaço maravilhoso, é uma diversidade gigantesca, desde castanha, alimentação, roupas também a gente tem aqui, pode mostrar aqui meu amigo Cândido. Olha, parte eletrônica também, é um espaço altamente importante pra nossa Teresina, onde aqui a gente encontra todos os elementos, tudo que você precisa. E é claro, 15 anos, uma evolução no centro da cidade. Mas aqui também a gente vai conversar com a diretora, diretora social, Neuraci Silva. Neuraci Silva, já estou aqui ao lado dela. São 15 anos, Neuraci. Boa tarde, seja bem-vindo à TV Antenadez, o Fala Piauí. E pra você, essa comemoração, conta um pouco. Boa tarde, é 15 anos de Shopping da Cidade, é uma história que a gente já tem com Teresina. Nós que viemos do meio da rua, que a gente era ambulante, hoje a gente se considera empreendedores. Hoje o Shopping da Cidade é o centro de compras mais bem visitado do estado do Piauí. Um ponto turístico que é referência de Teresina. E agradecer a você, Neuraci Silva, ela é diretora social aqui do nosso Shopping da Cidade. E olha, muitíssimo obrigado, Neuraci. E olha, eu quero também, o Ana e você que assiste o nosso Fala Piauí, destacar que essa programação segue. Começou na quarta-feira, como bem mencionei. Mas até este sábado, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde, também tem uma programação musical. Já, já tem o pagode na praça de alimentação e banda pretinho. Então, você que está assistindo o Fala Piauí, a nossa TV Antena 10, está convidada a vir para cá, porque ainda tem muita coisa. De manhã teve o corte do bolo e agora, à tarde, tem muita música, tem pagode para você. Dá tempo vir. Vem correndo para cá, para o Shopping da Cidade, aqui no centro de Teresina. Ana, é com você. Olha só que coisa boa, minha gente, Shopping da Cidade está em festa, né? Dá para aproveitar para comemorar, né? Esse grande shopping aqui de Teresina, além do mais, fazer as suas compras aqui do melhor, no centro da nossa capital.